De 1x1 Aí o Rony Gil Bote pra cima, mas a bola não sai muito de perto ali Da entrada da área não Rony Tenta enfiar a bola longa aqui na esquerda Pra corrida do Matheus Vital O Varanda vai lá do outro lado, tapa na direção dele Varanda tentou botar na frente contra o Vinicius Gol Valeu caralho Valeu